É, busquei emoção Não tome conta do meu coração Procuro a resposta que tô sentindo Chego na festa te vejo sorrindo Acho que é por isso que eu vivo cantando Lembro do beijo, fico viajando Eu não imaginei que aqueles momentos Se tornariam esse sentimento O bancadão vai sacudir, fazer teu corpo balançar Menina, vem pra cá dançar Então o DJ aumenta o som Deixa aqui o violão, faz o que? Blom, 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 blom O bancadão te saca e te deixa o teu corpo balançar Menina, vem pra cá dançar Então o DJ aumenta o som E deixa aqui o violão, faz o que? Blom, 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 blom É, busquei emoção Não tome conta do meu coração Não procuro a resposta do que estou sentindo Chego na festa te vejo sorrindo Acho que é por isso que eu vivo cantando Lembro do beijo e fico viajando Eu não imaginei que aqueles momentos Te tornariam esse sentimento O bancadão vai sacudir, fazer teu corpo balançar Menina, vem pra cá dançar Então o DJ aumenta o som E deixa aqui o violão, faz o que? Blom, 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 blom O bancadão te saca e te deixa o teu corpo balançar Menina, vem pra cá dançar Então o DJ aumenta o som E deixa aqui o violão, faz Faz blom, 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 blom Faz blom, 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 blom Faz blom, 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 blom O bancadão vai sacudir, fazer teu corpo balançar Menina, vem pra cá dançar Então o DJ aumenta o som E deixa aqui o violão, faz o que? Blom, 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 blom O bancadão vai sacudir, fazer teu corpo balançar Menina, vem pra cá dançar Então o DJ aumenta o som E deixa aqui o violão, faz Faz blom, 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 blom Faz blom, 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 blom Faz blom, 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 blom Essa é mais uma produção que você encontra Em www.functotal.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí